Boa tarde pessoal, vamos para mais um vídeo aqui. Teve um dos inscritos do canal que pediu para fazer um vídeo mostrando as variações de efeito de LED. Então vou estar fazendo para vocês agora um vídeo sem tremedeira, né? Fixadinho no pedestal, um filme de efeitos de LED. Bom, para começar eu vou começar com cores estáticas. Dá para você escolher uma infinidade de cores estáticas, né? Toda a paleta de cores, ó. Verde, amarelo, azul, roxo, vermelho, fica bonitão também, ó. Agora tem o tal do intermitente, ele fica piscando as cores. Você pode escolher cores aleatórias para ele ficar piscando também. Bem bacana também. Aqui você consegue alternar entre duas cores, ó. Fica uma loucura, hein? Noite estrelada, olha que bagunça que fica. Aí tem o efeito música, ó. Quando você coloca ele apaga, mas se você colocar uma música ele começa a piscar. Mas o que eu mais curto mesmo é o Rainbow, né? O arco-íris. Esse é muito bacana. Tá aí esse videozinho bem curtinho, bem breve. Pode brincar com uma infinidade de cores no HoraSync. Você pode montar o padrão que você quiser, ciclos de cores que você quiser. Tem o modo Smart também que dá para você deixar de acordo com a temperatura do PC. O meu computador está bem friozinho. Até 40 graus ele fica verde. Passou dos 40 ele vai para amarelo. Depois vai para vermelho. Passou dos 60 vai para vermelho. Também é bem bacana essa opção. Vamos deixar aqui no arco-íris mesmo. Que é o mais bonitão. É o que eu mais gosto. Bom dia. Obrigado.